Ave Maria, tão gritando aqui, não sei o que que é. Pô, começou o draft. Começou o draft. Começou o draft. Tô nos vendo pelo telão ali atrás. Vou botar, vou botar na tela. Draft na tela. Aparentemente, a Weibo pegou Kalista, foi xipique. Meu Deus, tem um Draven e que nada, cara. Draven? Não é possível. Draven. Mano, aí vocês verem, mano, vocês verem, o que é o cara tá confiante. O Guma blindou Kalista, o Light arregou pro Draven. Não foi isso. Ele não teve coragem de pegar. Aí, agora, o Light blindou Kalista e o Guma meteu o Draven na cara dele. Se o Guma ganhar aqui, é 3x0. Porque o Light não vai ter nem cara mais pra jogar. É. Não vai ter nem cara mais pra jogar. Ó, vou falar. Depois que o Guma ganhou do Ruler, ele não tem medo mais de ninguém. Pior que é mesmo, mano. Nossa, mas esse draft aí também tá forte da Weibo de novo, hein. Pegou Blueside de novo. Vem de Kalista. Senna e Maokai. Caraca, mano. Os dois drafts, hein, mano. Vamos ver como é que os caras vai fechar aqui. Jarvan Banido, Maokai picado. Lissin de novo, não? Lissin de novo? Pô, jogou pra caralho, né? Aquele básico... Mano, é que eu gosto de uma frontline aqui na jungle, hein? É Draven, Renata... É que não tem mais muito jungle tank, né? Só Sejuani agora. Tem algum outro? Vamos, rapaziada. 83k subindo. Chama a família aí pra gente bater esse 100k. Vambora, minha família. Vambora. 83 mil pessoas na live, hein, galera. Vai acordando aí, ó. Os cornões aí. Hashtag bota no Baiano. Se tiver jogo 5, hein. Bota no Twitter aí. Hashtag bota no Baiano. Pra galera que estiver acordando e colando aí na live. Vamos chamando a rapaziada. Olha aí as coreanas aí, ó. Eu não sei se é chinesa ou coreana. Porque tinha o Weibo ali, né? Tava com uma cartazinha do Deshai e da Weibo. Pode ser chinesa também. Apesar que o Deshai, ele é tão hypado, mano, que é capaz de ter coreanos tossendo só pra ele, tá ligado? Pra Weibo assim. Porque ele é muito hypado, velho. Por falar nele, plot twist. E se essa que a lista for top? Tá ligado? Calista top, Senna Maukaibot. Meu Deus. Existe. Existe. Meu Deus. Ele já jogou um tempo atrás. Não foi ele que meteu umas calista top naqueles meta doido? Ele jogou umas calista top. É. Seria legal uma calistinha top, mano. É porque, cara, vai ser muito injogável essa landing phase, não? Nocturne, mano! Nocturne! Nocturne! Caraca! Legal! O sonho foi pro saco e pegou o Aatrox com o Ione banido dessa vez. Cara, qual que é a resposta do Zeus? Mas, cara, mas tá insistindo nesse Aatrox, né? Então, mas eu acho que sem o Ione, o Zeus não tem resposta pro Aatrox, Zezinha. Vamos ver. Vamos ver. Watch Twitch, aí vem a Fiora, Gwen. Mano, Gwen. Meu Deus, Gwen. É jogado essa lane. É jogado? Eu acho o pai, a Gwen. E se essa Gwen pega a Ignite? E se ela pega a Ignite, a Gwen não ganha? Ah, mano, ainda prefiro, viu, mano? Caraca, mano. Agora, na side, tem que reconhecer que Gwen e Nocturne é muito forte. É. Pior que é. O mid game ali vai ficar legal pra eles, né? Matar o Aatrox. Esse Ione aí, depois do primeiro jogo, não passa mais, né? Esse Ione aí. Só se pegar um, dois, né? Não acho que vai pegar também. Mas... Esse Ione aí, acho que não vai aparecer mais não, guys. É uma ban, se ban na série, né? Vai ser ban na série, mano. Pelo menos nesse quatro e cinco aí não passa. Só se quiser dar first pick Ione. Renata e Draven. Nossa, é muito forte essa lane. Guys, eu acho que aqui pode ser, sem querer zicar, Stomp da T1. Aqui eu cravei. Eu acho que aqui pode rolar Stomp, Stomp, 15 minutos, GG. Mesmo com o Noctzinho, o Jungle, porque Noct é mais lento, né? Mas o bot pode bater muito, mano. O bot pode bater muito, velho. Draven, Renata, contra Kalista Senna. Kalista Senna é muito esquisito. Configou, guys. Vou até o banheiro. Vai lá, vai lá. Eu preciso ir no banheiro aqui também, mano. Mas tem muita gente no caminho. Será que tem um banheirinho aí pra você, não? Tem, tem, tem. Mano, imagina, imagina, guys. Eu vou no banheiro e o Uzi tá mijando lá. Será que eu vou do lado dele? Será que eu vou do lado dele? É verdade, é verdade. O Eza chinês, tá ligado? Eu vou no banheiro e o Eza chinês tá lá. Será que eu tenho a moral de chegar do lado do cara? Não tem, né? Ou tem? Baiano. Baiano. Oi. T1 contra DRX. Jogo 5 da final do ano passado. O Kingen pegou Atrox. O Zeus pegou Gwen em cima e se fodeu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Mano, esse Draven aí é muita moral, hein? O cara pegar numa final Draven, pra mim, o cara é respect máximo, velho. Respect máximo. Tem que tá confiante. Se ele morrer duas vezes por causa 0 barra 2, já dá FF também, que não faz mais nada no jogo. Mas se pegar duas skillzinha também... Papo reto, mano. Pior que a botlane da SKT é full foda-se, né, mano? O cara joga de qualquer jeito, velho. Você prefere ser quem? As duas lentes são fortes. Você preferia ser quem aí nesse 2v2? Ah, Kalista e Senna. 100%, não? É mesmo? É. A Renata aí não faz nada, né? Só fica buffando o Draven. Ih, mano. Aí, ó. Mano. Nossa, o cara voltou muito dano, o cara voltou muito dano. Foi heal por Ignite. Presente, hein? Presente, presente. Mas essas linhas aí de Doran's Blade, quem ficar na frente consegue bater mais em Minion, né? É. Espera mais aí. A galera tá... A galera tá questionando essa espada longa aí da área e o pezinho. É isso mesmo? Tão fazendo a área de AD de Static. Ah, mas mesmo que a Static não é fada, tá valendo a pena? Porque quando tava buffada todo mundo fazia, né? Mas e agora? É que ela é AD, ela não é AP. Ai, mano. Flash por Flash. Contra a melee essa área AD aí é forte, viu, velho? Qual é a build? Qual é a build? É Static e Triforce. Mano... Isso aí parece uma build... Um troll, não? Olhando assim, ó... Eu não sou especialista, mas olhando assim me parece que é a build do troll na solo kill, velho. Caralho, que loucura, mano. Um, dois, três mili, né? No outro time. É... Ela vai bater pra caralho aí. Muitos ataques. Contra três mili. É. Só que vai faltar dano mágico, né? No time, não? Vai. Se o Maokai não tá forte. Eu vou pesquisar aqui agora sobre essa build da Ari. O Mundial tá no patch 13.19 ou 20? Eu não me lembro mais. Eu acho que é 19, né? Eu acho que não. Eu acho que é 19, né? Até onde eu saiba, eu tô com o baiano, viu? Essa build aí aparenta ser bem troll, mano. Não, então... Eu joguei muitos jogos com ela e... Velho... É troll. É troll, mas... Contra a melee você ganha a lane e domina a side, tá ligado? Ah, mas pro jogo competitivo tem que ganhar fight, né? Não tem jeito. É. O melhor jogador de área AD que tem, ele é mestre na solo que o coreano. Os cara falou ali no chat que tá aparecendo o build do YouTube do Takeshi. Falaram ali. Tá ligado? Fiz área AD e olha no que deu, mano. Falaram que o Takeshi mete uma dessa aí. Ó... Mano... Mano... Uh... Oh, essa diferença de farm aí, tá legal pro Zeus, viu? Ei, 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 ei. Mano, dá sim, mano. Uh, dá não, não. Tá Gox, o Gox é roubado, né? É, Gox é muito roubado, velho. Guys, o Zeus tá dando um gap no The Chain. Tá mesmo, segundo jogo já, mano. Mas esse blind aí, a troca, também não tô gostando muito, mano. Tá invadindo, hein, tá invadindo, mano. O Warner tá metendo o Lox, velho. Mano, e o Faker tá subindo, hein. Eu recalco. Mano, os caras, eles têm uma noção de tempo no jogo muito foda, né, velho? Tipo, o cara fica a Mia pra dar um cover pro cara, um golchzinho ali pra dar cover. E já starta o recal, tá ligado? Porque cada açãozinha desse ele ganha 4 segundos aqui, 5 segundos aqui, e no final faz diferença, velho. É isso, velho. Muito, muito top, velho. E se o outro cara aparecer, ele cancela o recal. Ele cancela e continua andando, tá ligado? No Brasil é raramente a gente faz uma parada dessa muito clean, assim. Geralmente o cara vai andando até lá, perde maior tempo, depois volta. Aí tem que puxar mais uma wave pro quem fez isso, tá ligado? Aí desembaralha o jogo todo, já fica... Fica todo desencado. Esse bot aqui tá esquisito pro Draven e pra Renato, hein. Tá mesmo. Nossa, e se Draven perder os stacks dele aí e ele morrer nesse 2v2, que pode acontecer agora no level 6, né? Vamo ver. Vamo ver. Assim, assim que o Nock pegar level 6 também, não pode pressionar mais, né? Nock só ult a bot e mata. Pfff, tocando os dois. Essa cena, ela tá mais... tipo, estacada, né? De alma, 25 em 6 minutos. Legal isso. Muito bom. Azul Light tava podre. É, eles trocaram muito desde level 1, né? Level 1, o Crispy já veio pra estacar essa alma. Uhum. Reforma também, né? Muito forte essa lane, mano. Inclusive, o que vocês acham sobre a cena? Em qual mão ela deveria ficar? Do AD ou do SUP? Pra mim, sempre é do SUP, tá ligado? E nunca do AD, de fato. Sempre sem farmar, no caso, né? É, sem farmar. Eu também acho, eu também acho. Não, não, não. Isso, isso. É quem pega a cena, Baiano. Mano, o Player AD Carry é o Player Support, tá ligado? Eu acho que é sempre o AD, velho. Eita, sério? Acho muito que é o SUP. E, e, e... Ele vai comprar. Deixa aí. Deixa aí, morreu. Não morreu, mano. Meu Deus, meu Deus. Ai, um de HP, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, todo mundo gritando aqui no estádio. Não rolou Fush Blood e o Mid tá fightando também. Meu Deus, deixa aí. Deixa aí. Nossa! Gap! 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 Olha a galera. Vou botar a câmera aqui, ó. Olha a galera. Caralho, que doido. Mano, olha. Olha esse telão. Esse telão é inacreditável. Vou trabalhar uns 20 anos mais, cara, pra gente botar um telão desse no Cebolão, hein? Virou minha meta de vida botar um telão desse no Cebolão. Nossa, esse cara jogou muito antes e depois ele trolou, né? Eu acho que ele ficou frustrado porque o Nocturne, ele não morreu. Ele pensou, ah, é? Então, peraí, deixa eu trolar agora. Foda-se. Olha lá. Dá a show pra frente. Nossa, morreu igual o bot, mano. Que isso, pô. Ih, olha a cara dele. Por que que pausou? Por que que pausou? Pix? Não pausou, não. Pausou, não. Olha, olha. O que? E agora meteram ele no bot contra três? Gente, acabou. Morreu de novo, tiltou. Kill pro Draven. Acabou, guys. Olha a torcida, mano. Olha a torcida, velho. Acabou, acabou, acabou. Olha a torcida. Meu Deus do céu, kill pro Draven. Acabou ou não acabou, né? Vamos ver esse dive. Se o Zeus der triple kill aqui, acabou. Mas acho que não vai rolar, não. É, morreu. Tem game ainda, tem game, tem game. Caralho, quanta coisa, mano. Nossa. Ele vai limpar o Wave, vai limpar o Wave. Não, ele tá morto, ele tá morto. Tem muita gente nele. Só que os cara vai perder maior tempo, né? Isso daí foi muito duvidoso, tá ligado? Da... O Able. Por que que eles botaram o Acrox Scott sozinho? Meu Deus, executado! Executado! Acabou. Acabou, 3x0. É 3x0. Acabou. E olha a nojeira da build do Xiaohu, que não conseguiu nem vantagem na lane pra fazer isso aí. Meu Deus. Que build é essa dessa área, mano? 3x0. Acabou, acabou. 3x0. 3x0. 4x0. Um seja... Guys, 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 o Toubo que o Tijinha, estão tiltando aqui do lado. Mano, eles estão muito tiltando. Imagina... O Apuento, mano. Imagina nós quando tavam lá assistindo o Crock. Agora imagina eles assistindo o Xiaohu agora. Qual foi a última vez que teve uma final 3x0 no LoZin? Ah, mano, faz tempo, hein, mano? Faz tempo. Eu pego aqui, quer que eu pegue aqui? Pega, pega. A Samsung lá quando ganhou foi 3x0, né? Foi. Mundial só, né, Minar? Você quer? Mundial. Fakeru. Fakeru. Aqui pra vocês, o leite game, assim, o leitinho. Leitinho, é de quem no leitinho? Ah, é T1 também ou não? É, tem Gwen. Eu acho que é T1, é. Pela Gwen e pelo Silas com essas ultimates, tá ligado? É um Silas com o ult do Maokai, Atrox, Ari... Pera, mas você gosta do Atrox pra Silas? Bem legal, porque o Atrox... O Silas cura, né, no W. Então a ult do Atrox nele é muito pica. Principalmente em Stomp Game. Foi em 2019, FPX contra G2. 3x0. Um... FPX. Um... Será que depois de 4 anos vamos ter isso, outro 3x0? Caralho, você fez essa conta rápido, né? Mano, quando você começou a falar... Eu pensei, tipo, puta, errei a conta. Mas graças a Deus, não, né? Tá certo. Mano, o Doen Bios, eles sabem o inglês das ruas? Sabe. O Tobogo sabe, o Tichinho não. Tá. Porque dava pra você chegar lá e falar Yo, man, what's going on? Like, Shaohu's build? What the fuck? Aí ele vai curingar, ele vai curingar, ele vai ficar louco. Ia ser insano. Ai, ai, mano. Ia ser insano, tá ligado? Imagina os chineses, caralho, até os brasileiros gastando nois. Ih, TP, TP, vai lutar, vai lutar, vai lutar. Vai lutar, vai lutar. Vai lutar, vai lutar. 4x4. Acho que esse da SKP. Não pegou, não pegou. Alma do vento de novo, mano. Alma do vento de novo, e aí? E aí, não? Pô, mas eu penso que a alma do vento pra uma área AD é muito bom, não é não? Meu Deus. É AD, banho, né? Outra corre, outra corre. Oh, não tem mais matchup, não. Acabou o top, hein? Top acabou. E aí, eu acho que o jogo deu uma mornada agora propositalmente pra você perguntar para o Doyin B sobre essa build aí da Ary. Calma, calma, gente, calma. Calma, Wolf. É, papo reto, mano. Dá pra perguntar se dá pra ele jogar aí também, né? No lugar do Shaw Ho. E aí, mano, qual é a sua build? É a sua vida? Quando acabar o game, quando acabar o game. A live dos caras tá com 15 milhão de views. Não vamos escaralhar, tá ligado? Vamos com calma. Quando acabar o game, ele passar aqui, eu chamo. Aí eu chamo mesmo. Ih, 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 ih. Não, não matou, não. Se ele passar aqui na frente no intervalo, eu vou chamar pra perguntar dessa build aí. Vamos ver. Ih, meu Deus. Flexou, flexou. Tava escuro, né? Tipo, ele sabia que era top, tá ligado? Só que faltou comunicação, né, do The Shai. Tipo, não tô bem, tá ligado? Porque ficou tudo escuro. A cena viu que era top, a ult, ela só ultou. Mesmo pra salvar o cara, se ele fosse daivado. Nossa, mas esse Atrox Blind aí não tá legal, hein? Não tá bom, mano. Não tô entendendo, né, mano? Tipo, tá sendo picado como se fosse uma grande prioridade, né, velho? Mano, mas isso não tá acontecendo. Tipo, o Bean tava dominando geral, caiu contra o The Shai e parecia um bot. Agora o The Shai tava dominando geral, caiu contra o Zeus e parece um bot. É, isso é gap. Abisminho. Pokémon, né, Doug? É Pokémon. Água vence fogo, mas água perde para a grama, tá ligado? Entendo de explicação. Não vai que vai, né, Nox, hein? Não, voltou a ult do Nox, hein, mano? Dá pra ir? Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, voltou a ult. Vai ter luta, vai ter luta. O Light gastou o K.O.A. ali. O Xiaohu já saiu, já vazou. O Xiaohu tá zoneando bem, mano. Pegou ult do flash do Draven. Cleanse do Draven. Nossa, olha a Gwen. Nossa senhora, mano. Que atropelo, velho. Isso aqui não é Perfect Game, não? Não, não é, porque já tomou dois drakes. Ah, o Dragon tá no vôlei. Meu Deus, o Xiaohu para tudo. Ele vendeu o estilhaço de QX pra festarinha. Ah, mano, não, não, não. Que tá diário de pezinho. Vendeu o item? Vendeu o item. Vendeu o croque. Ele crocou, ele crocou. Crocou, crocou, crocou. Ele vendeu pra festarinha. Crocou. Guys, 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 guys. O Toboco chinês aqui, ele tá secuelado. Ele tá levando as mãos à cabeça. Ele tá, mano, ele tá pulando aqui do meu lado. Ele percebeu o que a gente percebeu, certeza. É, eu acho que ele acabou de perceber que o cara vendeu o item, mano. Lembra a reação nossa quando o croc comprou os itens errados? Ele tá sentindo isso agora. Como é bom quando não é com a gente, né, velho? Que bom. O croc tentou avisar uma coisa que aconteceria nessa final. Nós só não percebemos. Fomos moleques. Meu Deus, cara, que situação, mano. Nossa, é bom demais. Quando não é com a gente, a gente só fica aqui dando risada, hein. Gostosinho demais. Nosso dia, tava nóis chorando. Depressão, tá ligado? Tô todo tiltado. Hoje é só alegria e risada. Coisa boa. Como é bom to ser pra time bom, hein. Vamos meter um. 3 no 0, né? 4 baile, né? E o One tem ult de novo, hein. Vai trocar com o Xiaohu, ult por ult. Caraca, mano. Caraca, ele tá chutado, mano. Mano, o Crispy tá chutado, guys. Que isso, cara? O cara já tinha saído, velho. Mas, tipo assim, o que o Honor, ele tá conseguindo e fazendo é sacanagem, né? Ele foi até o top, ele tirou o flash do The Shai, fightaram o Aralto. Aí ele foi a pé e ainda tira ult, tá ligado? É a da Arya. E a ult da Senna. Ah, a SKT tá jogando bem, hein, mano. Tipo assim, agora, uma dúvida, Lec. Essa SKT vencendo aqui, o elenco muda ou não? Mano, disseram… Ai, tica, né? Mano, o pessoal falou que mesmo ganhando ia tirar o Honor. Eu acho que o Honor tá jogando demais. Se ele for MVP do Mundial, não vão tirar ele, velho. Não, macho, é. Adulto, ele não tá mostrando nenhuma das fraquezas que eles mostravam antes, né? De ficar totalmente apagado no jogo, de tiltar, de ficar away farmando sem fazer nada. Ele tá adulto demais, mano. Cresceu muito, tá ligado? É, cresceu muito, velho. E ao flanco, ao flanco. Mano, aqui é o tripoco dos eus. Não, eles viram, eles viram. Fight do jogo, guys. Fight do jogo. 2k de gold na frente. Olha o Faker no flanco. Nossa, mano, a Ari jogou bem a Ari, velho. Nossa, nem que caro. VG, VG, GG, GG. Matou um, mano. Matou um, ontem, matou um, né? Calma. Olha o Crispy. 8,2. Olha o Crispy morreu. Nossa, 7x1. 7x1, olha a torcida aqui, louca. Caraca, a torcida. Mano, meu Deus do céu, guys. Eu tô sentindo o velho que vai levantar o tropejo, meu Deus. 3x0. Peraí, só pra eu lembrar de uma coisa. A SKT ano passado fez dois também e perdeu ou foi? Eu vou checar. Meu Deus. É, você não lembra, não? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, não precisa checar, não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E atrás da informação, Exame. Eu vou infartar. Desculpa. Não, pô, eu acho que a SKT fez 2x1 e depois tomou a virada. Não foi? Eu acho que foi 1x1, né? Foi 1x1. É, eu acho que a SKT fez 2x1 e tomou a virada depois. Meu Deus. O deixar ele bem... Tixinha tá louco aí? Guys, o Toboco tá maluco. O Toboco tá maluco aqui do lado. É, não foi Reverse Sweep, não. Não foi Reverse Sweep. Olha o One, tranquilinho, tá ligado? A torcida tá gritando muito aqui pro One, mano. Olha o Sky, guys. Jogou pela Red. Vocês têm noção que o cara foi rebaixado do CBLOL e aqui hoje tá sendo campeão mundial? Tá por reto, né? O mundo não gira, ele capota, né? O mundo não gira, ele capota. É, por isso que a gente fala, né? O faker, ele pode ser o melhor em LCK mundial, mas não tem um CBLOL. Não. Não tem um circuito desafiante, não tem um Cebolão. Eu vou falar pra tu. Se botar pra jogar o Academy aí do CBLOL, toma gap pro Superclab. Não consegue ganhar do Superclab. Não consegue, não consegue. Tá ligado? No outro time ali, Superclab embaçando, confiante. Não joga, mano. Essa é a realidade, guys. A gente vê dia após dia isso sendo provado, velho. Rebaixado no CBLOL e campeão mundial. Como é que pode? Mano, e se o Faker ganhar, né? Pô, ficou muito bom pra SKT, porque, tipo, pegou o Drake ainda, né? Se a Weibo pelo menos tivesse pego o Drake, dava pra sonhar. Sonhar. Olha o ult, meu Deus, vai ter fight, vai ter fight. 87 mil? Nossa, ult da Hinata. Pegou todo mundo. Meu Deus, Xiaohu. Tem mais um charme pra tentar. Nossa, que passinho, que passinho. Ê, ê, ê. O que é isso? Ficou muito, ficou muito. Mano, a torcida ficou doida. Olha o HP dos caras. Morreu? Não morreu. Ah, não olha o ó, né? Mano, eu vou ver a reação do Tichinha, peraí. Mano, o Tichinha tá ficando maluco. O Tichinha fica maluco. Mano, ele tá muito exaltado na live. Guys, tudo dando errado pra Weibo, hein, mano? Os caras saindo com um de vida toda hora, mano. Olha. Sim. Não tá encaixando as skills também, né? Hum, tá, velho. Olha o passinho do Queria, mano. Olha o passinho desse cara. Que... Que isso, mano. Que isso aí. Os caras tão jogando o LoL 2, mano. Os caras tão jogando o LoL 2, mano. Que isso, que passinho é esse aí, velho. Nossa, o Tichinha ficou louco ali na live, mano. Tô falando. 0 e 0, né? Foi um 4 e 4. O Tichinha, ele é o Doembi ou o Uzi? O Uzi, né? Ah, qualquer um, né? É a mesma coisa que você fala quando é Colosmos e Colosmos, gruntar e gruntar. Não, é porque eu quero saber quem tá maluco, tá ligado? O Uzi ou o Tichinha. Esse aí é o Tichinha. Tá. Essa Arya aí, ela vai fazer AP mesmo? De pezinho, AP? Vai. Mano, nem ele sabe o que tá fazendo, o Baiano. Nem ele sabe. Ele existiu da Static, mano. Nada a ver, tá ligado? Ele fez estilhar, se vendeu, mano. Mano, e isso me leva a acreditar que é um 3-0 limpo, clean da SKT. Vai ser mesmo. Vai ser mesmo. Porque o cara fazer isso, jogo 2 do Mundial, perder ainda, papelão, tá ligado? Aqui é tilt, pô, popcorn. Acho que é tilt do jeito que tá sendo também, né, mano? Os caras saindo com de HP, aí o cara dá um mini tilt, vai lá e se mata depois, tá ligado? Tipo, essa história do tilt, né? Tá tudo se encaminhando pro tilt, velho. E pior que, assim, não tá tendo muito jogo, né? Eles não tão sendo tão proativos, assim, quanto poderiam ser o Able. Ah, eu acho que eles tão tentando esse engage no mid aí e tal, só que... Fazer dor mesmo. A Cop tá difícil também da Weaver, né? Isso daqui agora. É, eu acho que ele precisava dar e pegar uma vantagenzinha. Não pra, tipo, segurar esse mid-game. Acho que sim, velho. Qualquer vantagenzinha o cara tinha que pegar. Eles não têm um engage fácil como o Nautius ou o Hakan, tá ligado, né? Você tem que jogar, tipo, na ultima OK, só que todo mundo lá se movimenta bem. Tem um ângulo aqui da SKT fazer o Baron cedo, forçar o Baron, mano? Tem, né? Tem. E o Draven tá com quase três itens. O Draven não comprou bota! É, o Draven tá sem bota, mano. 25 minutos. É o Charme, é o Charme! Quá? Se ele pisa num parafuso enferrujado aí, dá um problema. Meu Deus do céu, mano. Os caras falaram que o... A Weaver é botar fogo, mano. E eu deixei, eu deixei. Acabou o gás do fogão? Achei que ia fazer, até perto do fake, vai startar o Baron? Mano, o Baron! Não, não, saíram, 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 saíram. Vão ser adultos, tá ligado? Adultos, adultos. Mano, tem 11 milhões vendo o do Embi Chuta. E nós só dando risada, nós só dando risada, que coisa maravilhosa. Foda, mano, muito chinês aqui no estádio também, tô olhando no olho deles aqui. Muita chinesa também, delas, olhando no olho delas e tá esquisito, hein? Todo mundo tá muito triste. É foda, né, mano? Tipo assim, imagina que você sai de onde você tá, paga a maior nota, ingresso, hotel, pra ver o seu time tomando 3x0, mano. É, pior que é foda mesmo. Assim, pelo menos a Riot sempre faz essas aberturas aí sinistras, né? Tipo, estar numa abertura dessa é um bagulho que marca muito, tá ligado? Sim. É a mesma coisa. Meu Deus, meu Deus. Morreu. Mano... Olha a side aí que a gente falou, né? Nocturne e Gwen. Não tem como sair vivo disso aí, pô. Guys, se vocês me permitem o off-topic aqui, se a minha matemática não estiver errada, a Wave tem uma kill, certo? Tá. Por que a Kalista tem dois assistências? Essa matemática não tá batendo aqui, mano. É... Bugou. É o bug que tava tendo. E era com a Kalista, né? Quando teve esse bug no Mundial também. Será que é quando a Kalista ulta e o suporte dela morre depois de sair da ult e daí, tipo, fica com uma assistência dela? Caralho, que doideira, mano. Que loucura, velho. O Crispy morreu sendo ultado pela Kalista em algum momento? Dessas duas mortes dele? Porque caso sim... Ué, é... Eita. Caralho, por que o Eway não deu dar bilhão a esse cara, mano? Sem flash. E sem shield. Ué? Já foi, já foi, já foi, velho. Já foi, já foi. Vamos, 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 vamos. Vai estourar. Os caras tão vendo, mano. Guys, os caras tão vendo. Deixei até do pé, deixei até do pé. Mano, tá perigoso, hein? Olha o Eway. Eles tomaram tudo... Ué? E aí? É. Nem achou, não fez nada. E agora entra tudo. Mano, olha a Gwen, mano. Como é que parece essa Gwen, velho? Fakeru, Fakeru, Fakeru pode morrer, guys. Ai, nossa senhora. Treventa útil, Treventa útil, ele vai tentar ante a Ru. Ó, 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 ó. Ué? Ué, nem tentou, nem tentou. NT, NT. Nem tentou, pra pegar um flash, pelo menos. É a ult da Renata, a galera falou. Ah, é verdade, a Kalista pode ter batido em alguém, né? Tipo, a ult da Renata deu assistência, será? Pode virar. Faz sentido, faz sentido agora. Mano, tudo, o Faker não morreu ali, saiu com 100 de HP de novo, tá ligado? Era pra ser, né? Atenção. É. Atenção, atenção. Golden Shower na top lane. Golden Shower? Faltou um Minion. Golden Shower. Já foi, já foi. Já tinha passado. Oficialmente, Golden Shower no top, guys. O DeShay tomou o Golden Shower do Zeus. Ave Maria, hein, mano? Segundo jogo, tá sentindo. Segundo jogo. Pra quem tá acordando agora aí, primeiramente, bom dia. Segundamente, bota no Baiano. Terceiramente, o DeShay tá tomando gap, porque esse Atrox não pica Atrox, mano. Aqui, o próximo jogo aqui é outra coisa. Inclusive, eu acho que o próximo game não é... Não é pegar a Redside e deixar o last pick pro DeShay, pra ele poder jogar o jogo? Sim, tem que ser, tem que ser. Onde ele poder jogar o jogo, mano? O tanto de Draven hoje, só o Kiwi que vai ter não comprando bota, não tá escrito, tá ligado? É verdade, é verdade. Ó, ó, ó o Zeus. Ó o Maokai. Mano, meu Deus, matou, matou a cena, mano. E o Light Stain e o Dô, velho. Que tilt. Guys, virou bagunça, virou bagunça, virou festa, virou festa. Virou festa da SKT, virou festa da SKT, virou festa da SKT. 14x1, meu Deus do céu. Amato, amato. Meu Deus do céu, mano. Três leves top, tá, também. Olha o Faker rindo, o Faker tá rindo, guys. Eu vou chorar. Olha a torcida, velho. Caralho. E aí, olha o Ericat aqui, o Ericat tá bêbado. Olha o Ericat aqui, ó. O Ericat já tá maluco, o Ericat aqui, ó. Chama o Ericat aí. O Ericat tá maluco, guys. Já tá embriagado aqui, já. Olha ele lá, todo perdido lá, ó. Eu acho que ele não pode subir aí, né? Ah, mano, mas é brasileiro. Olha o cheeseburger aí, baiano chegando. Mas é brasileiro. Aqui, ó. Mano, e ele vai tirar a zika, né, guys? Pra quem não sabe... E aí, Ericat? Olha ele aí. Olha o Ericat. Tá feliz? Fala pros caras, tá feliz, tá feliz? Tô maluco, tô maluco. Vai tirar a zika da SKT? Que acabou já, né? Mano, mas tá me rolando o Dexai, tá chutado, não tá não? Tu que é fã do Dexai, tá paia, não tá não? É, que continue assim, continue assim. Mano, 3x0 não, vai ser muito paia, 3x0. O Eibu, pelo menos, ganhar um joguinho, não, pra dar uma moral. Eu aceito, 3x0. Tu aceita? Eu aceito, eu aceito. Skin da área pro velho, hein? Não aceita não, tem que ser 3x1. E o hype da galera aqui? Top demais, né? Bom demais. É nóis, é nóis, é nóis, guys. Lembrando, né? Valeu, Ericat. Lembrando, guys, o Ericat tava 2x2 nos jogos que ele viu da T1. Ganhou 2, perdeu 2. Pra mim, colou só a zika. É, aí se ganhar hoje, saiu, tá ligado? Se a SKT ganhar hoje... Ganhou, me desceu. Falou, falou, valeu, Ericat. Vai, vai. Vai te embora, carniça. Vai te embora, carniça.